Um passeio turístico feito nos trens da CPTM remete os paulistanos a um outro tempo, a uma viagem ao espaço. Nossa equipe embarcou no Expresso Turístico e mostra que o passeio encanta pessoas de todas as idades. Oito e meia da manhã já estamos na Estação da Luz e o trem está pronto para a partida. Vamos fazer uma viagem no tempo, a bordo do Expresso Turístico da CPTM. Nosso destino, Jundiaí, no interior de São Paulo. Esta foi a primeira ferrovia do estado a São Paulo Railway, criada em 1867, para levar o café produzido no interior para o Porto de Santos. No início, ela servia apenas para o transporte de cargas. Mas a partir de 1920, ela passou a transportar também passageiros. E é um trechinho desta viagem que a gente vai reviver agora. A locomotiva de 1952 é operada por maquinistas experientes. Seu Gilberto tem mais de 18 anos de profissão e está atento a tudo. Tem que ter atenção com tudo, com o pessoal que está dentro da locomotiva, que está dentro do vagão, com equipamento em geral, os pontos de freagem, as condições das vias, até se possível ter algum objeto entre vias. A atenção é total, a adrenalina é total. Logo, a imagem que estamos acostumados a ver diariamente dos prédios e casas da cidade grande vai dando lugar a outras paisagens. Você entra num vagão desse assim, que você nem sabia que existia, e o pessoal todo alegre, você vê o pessoal todo curtindo, as criançadas. Então, está sendo muito bom. A gente está na expectativa para ver também como vai ser o final da viagem. E é muito interessante também. Todo o país se soma, assim, porque é aquela sensação de que voltou no tempo literalmente. Eu me lembro, quando era menina, de lindos passeios, que nós fazíamos pelo interior inteiro do estado de São Paulo, que era rico em malha ferroviária, e até pelo Brasil. As estações vão ficando para trás, e o verde da natureza toma conta. Pelo caminho, cruzamos também com outros trens, que nos fazem lembrar que a rotina não para. E tudo fica mesmo diferente numa viagem assim. Até passar pela escuridão de um túnel, se transforma numa boa aventura. Mãe e filha vieram juntas experimentar a viagem, que dificilmente será esquecida. É muito bom andar de trem. É? É, eu gosto. Uma hora e meia, e chegamos à estação de trem de Jundiaí, com o sentimento de que, mesmo por alguns instantes, voltamos ao passado. O que você está fazendo no ano de novo? No ano de novo? Os bilhetes para o passeio de trem são vendidos nas estações da Luz e na estação Prefeito Celso Daniel, em Santo André. O custo unitário do bilhete para quem embarcar na estação da Luz é de R$ 45,00. Para mais informações, acesse o site da CPTM.